Foram dias bem passados apaixonados numa cama Dois corpos colados debaixo de uma manta num encaixe sem espaço Um sorriso, um abraço, o pé subis depois do tetris que contigo faço Dou mais um nono laço, contigo no quentinho Não quero só um espaço, quero-te um espaço comigo em pedaço, imagino Sozinho com saudade, como tudo era bonito mas acabou faz parte Para não jantar, não vale a pena estar Ou lutar por um passado, porque nada vai mudar Eu sei onde querias estar, um dia subir ao altar Dar putos traquinas contigo e dar de um lar Mas para nós é tarde, o nosso tempo acabou Eu não te posso levar, eu não sei onde vou Mas para nós é tarde, o nosso tempo acabou Não te posso levar, não sei para onde voos Mas para nós é tarde, o nosso tempo acabou Não te posso levar, não sei para onde voos Tomar noutra pessoa aquilo que já se perdeu Sei que a intenção é boa, mas ninguém é como eu Anda ver o que eu toco, dá-me um toque e soco Só não sou-me logo Enche mais o copo, tiro o que te cobre Já de cedo cobre Também sinto o que sentes, pensar no mato da saudade E sei que o olhar no mentes me entende-se é forçado Horas e horas no carro, só deu chá Perdeste o amor de uma vida depois do desencontrado E apesar de querer o teu bem, não estou do teu lado Por isso lembra-te de mim em cada passo maldade Lembra? De amor falhado Sorriso forçado Em cada show disfarçado Mas para nós é tarde Lembra-te e imagina um final feliz Eu já não quero, mas lembra-te que quis Mas para nós é tarde Se o tempo acabou Não te posso mudar Não sei para onde vou Mas para nós é tarde Mas se o tempo acabou Não te posso mudar Não te posso mudar Ai, maouraria Da velha rua da Palma Onde eu, um dia, deixei presa a minha alma Por ter passado mesmo ao meu lado, certo fadista Licor morena, boca pequena e olho artrucista Eu moraria do homem do meu encanto Com quem me mentia, mas que eu adorava tanto Tu sabes quem é, yo? É isso e o mano da chuva, yo? Sente a vibe, yo A inveja é um sentimento muito feio Mete na cabeça que não estou aqui a competir num torneio Não é andar aos empolões para ver quem chega primeiro Ser verdadeiro, não é imitar o que fez na TV o dia inteiro Não é por eu ter contrato que és mais real do que eu Tu não sabes metade do que me aconteceu hip-hop, não é? A banda é senhora de um crime Se pensas que cê toga e impressiona enganas-te deprimo Se pensas que vais chamar a atenção tens que falar mal de mim Enganas-te outra vez porque eu não funciono assim hip-hop é Dá a prova só quem quer que os mereça Vão ouvir os grandes